Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Vem, vai Michelle Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Vem, vem! Vai Michelle Vai Michelle, vem chegando Vem chegando Só que... Vai! Ô menina, diz pra mim se tu é de verdade Que bumbum gigante, parece uma miragem Bebê bora ali pra gente se pegar Vou fazer tão gostoso, cê vai se apagar Vou fazer tão gostoso, cê vai se apagar Vou fazer tão gostoso, cê vai se apaixonar Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar pra se mover Vou jogar na tua cara, toma, toma o que tu quer Vou descendo e rebolando, no outro dia eu meto pé Vou jogar na tua cara, toma, toma o que tu quer Vou descendo e rebolando, no outro dia eu meto pé Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Ei, só que... Oh menina, diz pra mim se tu é de verdade Que bumbum gigante, parece uma miragem Bebê, bora ali pra gente se... Vou fazer tão gostoso, cê vai se apaixonar Oh menina, diz pra mim se tu é de verdade Que bumbum gigante, parece uma miragem Bebê, bora ali pra gente se pegar Vou fazer tão gostoso, cê vai se apaixonar Vou fazer tão gostoso, cê vai... Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pra cima vem! Vou jogar na tua cara, toma, toma o que tu quer Vou descendo e rebolando, no outro dia eu meto pé Vou jogar na tua cara, toma, toma o que tu quer Vou descendo e rebolando, no outro dia eu meto pé Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Vem, toque, vai Michele, vem, vai Michele É o swing, é o swing da Michele Vem, 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 vai Michele, vem, dum, 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 dum Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão que eu tô viciada Na toque gada no seu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brotando na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Brotando na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, rapo, papo, dentro do meu quarto E toma, toma, rapo, papo, dentro do meu quarto E toma, toma, rapo, papo, e toma, toma, rapo Toma, toma, rapo, papo, que ligada Eu tô com a mão Toma, toma, rapo, papo Toma, escutado Toma, 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 toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão que eu tô viciada Na toque gada no seu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brotando na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Brotando na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, rapo, papo Brotando na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, rapo, papo Mete shot, mete shot Dentro do meu pato Toma, toma, vai pro bar Toma a regolada, toma, toma, vai pro bar Se ligar dentro Toma, toma, vai pro bar Toma a regolada, toma, toma, toma Caripita Tu quer swing? Quer? Puxa, toma Vai Michele Vai Michele Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Se tem o cabelo, não bate na bunda Minha mão bate bate Mas bate Vem vem! Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balanço o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Balanço o peito e joga a bunda Balanço o peito e joga a bunda A balanço o peito e joga a bunda Minha mão bate, 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 bate Vai Michele, chama É o swing, é o swing de quem? Da Michele Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Vem! Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito e joga a bunda, balança o peito e joga a bunda Balança o peito, balança os peitos, balança o peito e joga a bunda Balança os peitos e joga a bunda, balança os peitos e joga a bunda Balanço o peito, balanço o peito, balanço Bate, 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 bate Minha mão bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Vai, Michele Swing é esse, hein, papai? Tô indecis, namorei na ruivinha Só que as duas também, minha amiguinha No corpo do afato, tô cheio de vontade Quer afinidade? Atrás de baile Depois que rolar, não vai esmonar Pra amizade continuar Com sigilo perigoso, a gente vai se pegar Com sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Dentro do carro, atrás do balão Dos blogueirinha famosinha do mudão Atrás de baile Eras lá pelas dentro do carro De quatro, só sacadão Bate, 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 bate Olha aí, Shhh, calada Dentro do carro, atrás do balão Dos blogueirinha famosinha do mudão Atrás de baile Eras lá pelas dentro do carro De quatro, só sacadão Bate, bate, bate Olha aí, hahaha Swing é fio! Vai Michele Tô indecis, namorei na ruivinha Só que as duas também, minha amiguinha No grupo topado, tô cheio de maldade Que é afinidade, atrás de baile Depois que rolar, não vai esplanar Tá pisado e continuar Com sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Dentro do carro, atrás do bailão Do vulgueirinha, famosinha do budão Atrás de baile, eras lá pelas dentro do carro De quatro, só socadão Bate, bate my face, hum, olha aí, ó Vem, vem Dentro do carro, atrás do bailão Do vulgueirinha, famosinha do budão Atrás de baile, eras lá pelas dentro do carro De quatro, só socadão Bate, bate my face, hum, olha aí, ó Chama Vai Michele Vai, vai Michele Dentro do carro, atrás do bailão Do vulgueirinha, famosinha do budão Atrás de baile, eras lá pelas dentro do carro De quatro, só socadão Bate, bate com my face Hum, olha aí Vem bem Dentro do carro, atrás do bailão Do blogueirinha, famosinha do budão Atrás de baile, eras lá pelas dentro do carro De quatrão, só socadão Bate, bate com my face Hum, olha aí Chama Dentro do carro, atrás do bailão Do blogueirinha, famosinha do budão Atrás de baile, eras lá pelas dentro do carro De quatrão, só socadão Bate, bate com my face Hum, olha aí Shhh, calada Vai, Michelle Pra cima Met shot Ela foi muito machucada Hoje vai machucar Desiludiu do amor Ela só quer parar Vai curtir sua vida No rolê com as amigas Tomou nojo do ex Agora é só putaria Ela foi muito machucada Hoje vai machucar Desiludiu do amor Ela só quer parar Vai curtir sua vida No rolê com as amigas Tomou nojo do ex Agora é só putaria Vem! Olha Maria Revoada Maria Revoada Tá off pra romance Mas tá um pra cachorrar Olha Maria Revoada Maria Revoada Bonitune de quem ela vai levar pra casa Olha Maria Revoada Maria Revoada Tá off pra romance Mas tá um pra cachorrar Olha Maria Revoada Maria Revoada Bonitune de quem ela vai levar pra casa Ela foi muito machucada, hoje vai machucar Desiludiu do amor, ela só quer para topar Vai curtir sua vida, no rolê com as amigas Tomou nojo do ex, agora é só putaria Ela foi muito machucada, hoje vai machucar Desiludiu do amor, ela só quer para topar Vai curtir sua vida, no rolê com as amigas Tomou nojo do ex, agora é só putaria Olha Maria Revoada, Maria Revoada Tá alto pra romance, mas tá um pra cachorra Olha Maria Revoada, Maria Revoada Mude, mude, vê quem ela vai levar pra cá Olha Maria Revoada, Maria Revoada Tá alto pra romance, mas tá um pra cachorra Olha Maria Revoada, Maria Revoada Mude, mude, vê quem ela vai levar pra casa Chama! Vai Michele! Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galapa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galapa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo vai Mete shot Tá louco, tá louco, tá louco Tá louco, tá louco, tá louco Tá louco, tá louco, tá louco Ah, ah, ah Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Vem, vem Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galapa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galapa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, galopa, galopa Vai, Michele! Galopa, 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 galopa Vai, Michele! Junto comigo, onde acontecia festa Ela me chamou de canto, Michele no camarote Vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, ela quer dar um virote Eu encostar no camarote, ela quer dar um virote Eu encostar no camarote, ela quer dar um virote Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem desante, tá cheio de novinha Junto comigo, onde acontecia festa Ela me chamou de canto, Michele no camarote Vê se pode, e vê se pode Eu encostar no camarote, ela quer dar um virote Vê se pode, eu encostar no camarote, ela quer dar um virote Vê se pode, eu encostar no camarote, ela quer dar um virote Vê se pode, vê se pode Vai Michele, vai Michele Tá pensando que eu sou eu e eu que vou e volto pra sua mão Eu não sou não Toda vez que ela chuta o balde, pede a localização Mas hoje não Tá pensando que vou ser o seu stand-by Que quando sua cama esfria, você vem atrás É um tal de namora, me exclui É um tal de separa, me chama Tá pensando que eu sou brinquedinho de cama É um tal de namora, me exclui É um tal de separa, me chama Tá pensando que eu sou brinquedinho de cama É um tal de namora, me exclui É um tal de separa, me chama Vai Tá pensando que eu sou brinquedinho de cama É um tal de namora, me exclui É um tal de separa, me chama Tá pensando que eu sou brinquedinho de cama Pra cima Vai Michele É o swing, é o swing da Michele Tá pensando que eu sou eu e eu que vou e volto pra sua mão Eu não sou não Toda vez que ela chuta o balde, pede a localização Mas hoje não Tá pensando que vou ser o seu stand-by Que quando sua cama esfria, você vem atrás É um tal de namora, me exclui É um tal de separa, me chama Tá pensando que eu sou brinquedinho de cama É um tal de namora, me exclui É um tal de separa, me chama Tá pensando que eu sou brinquedinho de cama É um tal de namora, me exclui É um tal de separa, me chama Vai Tá pensando que eu sou brinquedinho de cama É um tal de namora, me exclui É um tal de separa, me chama Tá pensando que eu sou brinquedinho de cama Baby Chama É o swing, é o swing da Michele Ah, essa música aqui Essa música aqui é um murro grande no coração Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Vem! Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e forçar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Tu pode fazer de tudo, de tudo no mundo Mas eu duvido tu me esquecer Duvido Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e forçar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Vem, vem Mas esqueça-me se for capaz Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer que a gente vai armar Um circo, drama com perigo E nessa cada bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garota o seu ingresso pra mim vem fazendo perda Extra, extra, logo o show começa Melhor do que a subir é mesmo assistir a queda Na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 Então pode pá, ratatata, pode tentar mas não vou me pegar Terrum nenhum, du-du-du-du, como eu vou ter derrumbei o buru Vivem fazendo de tudo pratinha, tigializagem como os animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do alto, não tô escutando, cê vem falando que eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito de me ver sangrando A garapuça serviu? Cadê você? Ninguém viu? Tô dominando o Brasil? A paputa que valeu! Venha ver os desliz que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora Dessa garota, seu ingresso pra mim vem fazendo perda Extra, extra, logo o show começa Melhor do que a subir é mesmo assistir a queda Na, na, na... Na na na, na na na, na na na, na 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 Pela forma como se segue o tempo Não vem, pode ser que baixe o lei Não vou me enrolhar Toda pressa inimiga do cuidado E hoje eu quero amanhã, te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei um beijo Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo Desembolar Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco, então Fica à vontade Viva em tela, viva a tela De cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco, então Fica à vontade Viva em tela, viva a tela De cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já caí no mar Meu sonho feliz era chegar e já caí no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar É dois pra lá e dois pra cá Daquele jeitinho que cê já sabe, né? Fozinha desse aqui não faz mal ninguém Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Que tudo que ainda temos é compartilhar e viver Vem e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Pra cima vem Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Que naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Que tudo que ainda temos é compartilhar e viver Vem e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Pra se mover Prostituto, vagabundo, não vale nada Tire, dane, faça, nada, retruçada Você na rua, eu em casa Naquela tara, não sara, nada Não é verá Hoje a gente lava Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 varada Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada Na raba, machuca, machuca Vai, Michele! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligarem, façam nada, retosada Você é a rua, eu encato Naquela tarde, na sala nada Não é meado, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando assim Pra dançar creu tem que ter disposição Pra dançar creu tem que ter habilidade Mas essa dança ela não é mole não Vou te ensinar, são cinco velocidades Creu, 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 creu Mais um beijo, de novo Creu, creu, creu Mais rápido, vai! Creu, 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 creu Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Alô! Ué, foguenta! Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô! Vamos dar um rola na praia Mó solzão, praia da barra Já é Então vou aí te buscar, valeu? Valeu! Então, fui! Piririm, piririm, piririm Alguém ligou pra mim Piririm, piririm, piririm Alguém ligou pra mim Quem? Sou eu, Bola de Fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moto eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou adorar Vai me enterrar na areia Não, não, vou adorar Tô ficando atoladinha 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 Calma, calma, foguetinha É o swing, é o swing da Michelle Piririm, piririm, piririm Pus, 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 pus Pus, 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 pus Ela foi muito machucada, hoje vai machucar Desiludiu do amor, ela só quer parar Vai curtir sua vida, rolês com as amigas Tomou nojo do ex, agora é só putaria Ela foi muito machucada, hoje vai machucar Desiludiu do amor, ela só quer parar Vai curtir sua vida, rolês com as amigas Tomou nojo do ex, agora é só putaria Olha Maria Revoada, Maria Revoada Dá ouve pra romance, mas tá um pra cachorrar Olha Maria Revoada, Maria Revoada Une, une, tem quem ela vai levar pra cá Olha Maria Revoada, Maria Revoada Dá ouve pra romance, mas tá um pra cachorrar Olha Maria Revoada, Maria Revoada Onde tem quem ela vai levar pra casa É o swing, é o swing da Michelle Ela foi muito machucada, hoje vai machucar Desiludiu do amor, ela só quer parar papar Vai curtir sua vida, rolês com as amigas Tomou nojo do ex, agora é só putaria Ela foi muito machucada, hoje vai machucar Desiludiu do amor, ela só quer parar papar Vai curtir sua vida, rolês com as amigas Tomou nojo do ex, agora é só putaria Olha Maria Revoada, Maria Revoada Dá um pra romance, mas dá um pra cachorrada Olha Maria Revoada, Maria Revoada Une, une, tem quem ela vai levar pra casa Olha Maria Revoada, Maria Revoada Dá um pra romance, mas dá um pra cachorrada Olha Maria Revoada, Maria Revoada Une, une, tem quem ela vai levar pra casa MJ, solta aí, vai! É o swing do bichalou Swank Ô menina, diz pra mim se tu é de verdade Que bumbum gigante, parece uma miragem Bebê, bora ali pra gente se pegar Vou fazer tão gostoso, cê vai se apar Ô menina, diz pra mim se tu é de... Que bumbum gigante, parece uma miragem Bebê, bora ali pra gente se pegar Vou fazer tão gostoso, cê vai se apar É, eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Michele! Todo mundo, todo mundo, todo mundo Ô menina, diz pra mim se tu é de verdade Que bumbum gigante, parece uma miragem Bebê, bora ali pra gente se pegar Vou fazer tão gostoso, cê vai se apaixonar Ô menina, diz pra mim se tu é de verdade Que bumbum gigante, parece uma miragem Bebê, bora ali pra gente se pegar Vou fazer tão gostoso, cê vai se apaixonar Vou fazer tão gostoso, cê vai... Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu não me apaixono e todo mundo sabe disso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Eu gosto é de pegar, pegar sem compromisso Ai vai Michele 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 Ai vai Michele